Com relação à questão do parassimpático, que é a parte mais de tranquilização, né? E isso a gente usa a questão da teoria polifagal, que eu, inclusive, coloquei para vocês lá um videozinho, um trecho, esses dias de uma aula, mas tem aula explicando isso em mais detalhes lá dentro da formação. Então, qual que é o ponto aqui? Para que a gente tenha uma redução dessa intenção de luta e fuga, desse estado de preparação para algo que a gente sente como uma ameaça, o que mais funciona é a exalação lenta. Ah, mas eu posso fazer inspiração, expiração lenta? Pode, mas o que vai modificar realmente o seu estado é a saída do ar lenta. Então, é isso que a gente vai sempre priorizar quando a gente quer produzir um estado de tranquilização. Então, uma respiração que você inspire um pouco mais profundo, e aí se concentre na saída do ar lenta, você precisa de poucas respirações para que isso aconteça. Então, isso é o mais interessante para que a gente produza esse estado. Quando a gente faz a respiração diafragmática, quando a gente movimenta o abdômen durante a respiração, a gente já está, de alguma forma, tornando a nossa respiração mais ampla. Logo, a gente tende a tornar ela mais lenta. Então, o fato da gente trazer mais ar para dentro dos pulmões já vai induzir uma respiração mais prolongada. Então, esse seria o ponto ali da saída do ar. Com relação à ativação, então, assim, todo o respiratório, qualquer um, seja o alternado, seja deitado, soltando o ar devagar, seja aquele que a gente controla a exalação até ele ficar imperceptível, todos eles vão produzir esse tipo de estado de tranquilização, de relaxamento, e isso é facilmente observado dentro do nosso corpo. Agora, para ativar, para a gente ficar mais alerta, mais acordado, aí, especialmente, a respiração é acelerada. Então, o que acontece? Quando a gente faz a respiração acelerada, o que acontece é que a gente elimina uma grande quantidade de gás carbônico. E, o gás carbônico, ele não é a parte ruim da respiração, porque isso muitas vezes é visto, né? Tipo, a gente tem o bom que é o oxigênio e o ruim que é o gás carbônico. Não, isso não é verdade. É claro que, se você estiver com muito gás carbônico dentro do corpo, você tende a não ter uma melhor absorção da energia da respiração, que daí não é energia mística, não é prana, é energia mesmo química, é a questão química que você vai ter lá. Então, você precisa ter um equilíbrio entre gás carbônico e oxigênio. Você precisa ter esse equilíbrio. Por quê? Porque o oxigênio, ele viaja por dentro das nossas células sanguíneas, para todas as células do nosso corpo. Só que, quando ele chega na célula, para ele ser liberado para a célula, ele precisa de uma quantidade de gás carbônico. Senão, ele chega lá, então você absorve. Você tem um monte de oxigênio, mas você não consegue liberar. Para a função química acontecer, você precisa ter esses dois pontos, o gás carbônico e o oxigênio. Então, eu dou o exemplo do táxi. O oxigênio é você sendo transportado por dentro do táxi. Mas, para você descer, você precisa de dinheiro. Então, o gás carbônico seria o dinheiro. Você dá o dinheiro para o táxi e daí ele te libera. Senão, ele vai te deixar dentro do táxi. Então, é essa a diferença. Então, quando a gente faz a respiração rápida, a gente elimina uma grande quantidade de gás carbônico. A gente absorve um monte de oxigênio. Só que o oxigênio chega na célula e aí ele não é liberado. Então, a gente começa a ter falta de oxigênio nas células quando a gente faz a respiração acelerada. Não é uma falta que vai chegar a nos prejudicar, mas, para o corpo, o corpo começa a entender isso aqui está muito estranho. Eu vou ficar mais alerta. Então, por exemplo, você fica mais alerta à questão de audição. Quando você faz a respiração acelerada, você tende a ter uma percepção auditiva maior. Por que isso tudo? Por quê? Porque você está passando para o corpo a informação de que você está numa piora. É como se você estivesse com fome, só que de oxigênio. E aí o corpo começa a ficar mais alerta. Então, por isso que a respiração acelerada troca a nossa forma de perceber o mundo. porque a gente troca a quantidade natural de oxigênio dentro das células. Então, esse ativa o parasimpático por conta dessa lógica aqui.